E quando surge aí, Família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, segundo vídeo aí dessa segunda-feira, trazendo muita informação da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras para você que nos acompanha. Como sempre, já peço para você que está chegando, deixa aquele like aí para fortalecer, já se inscreva, não se esqueça e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, ativem todas as notificações, dessa forma você receberá os dois vídeos diários do nosso canal, tá? Aí no seu celular, às vezes três, tem vez que a gente manda três vídeos aí, tá? Mas a média mesmo é dois vídeos com muita informação do nosso verdão, dois vídeos diários, fechou? E ó, também peço para você que puder e quiser fortalecer ainda mais esse canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de WhatsApp, porque dessa forma dá oportunidade quem ainda não conhece o canal de vir, né? De chegar aí para conhecer nossa resenha, certo? Bora lá então começar falando do Danilo, rapaziada, é, acabou agora há pouco aí, Danilo mais uma vez decisivo em partida do Nottingham Forest, olha, de verdade, mano, esse moleque é seleção brasileira, mano, tem um futuro brilhante, tem um futuro brilhante, a gente que havia falado sobre a lesão do Danilo, a possível lesão do Danilo, que ele provavelmente não jogaria mais, só que não foi nada de mais grave, graças a Deus com o Danilo, ele esteve em campo hoje e ajudou mais uma vez, decisivo, né, decisivo, participando aí de praticamente todos os gols do Nottingham, sobre o Southampton lá da Inglaterra, Southampton que é o último colocado na Premier League, e com a vitória por 4x3, o Nottingham sai da zona do rebaixamento e chega à 16ª colocação, maior time ruim esse do Nottingham, meu Deus do céu, o Danilo, que em 3 partidas, nas 3 últimas partidas, meteu 3 gols aí pelo clube inglês lá na Premier League, sensacional, parabéns para o Danilo, vem jogando muita bola, enquanto, né, o Scarpa ainda não pode entrar em campo, porque eu acho que o Scarpa também dá uma qualidade melhor para esse time, o Scarpa ainda vem se recuperando de uma lesão aí que ele teve, agora, se eu não me engano, foi na panturrilha, não me recordo agora se foi na panturrilha ou foi na coxa, mas enquanto isso o Danilo está ajudando aí, dando conta do recado decisivo, mais uma vez, caiu nas graças já do torcedor do Nottingham Forest, eles ganharam por 4x3 do Southampton hoje, faltam 3 rodadas aí para o fim da Premier League, tomara que consigam escapar, porque olha, mas, gente, é um time ruim, hein, é um time ruim, enfim, dando sequência aí, quero falar que o Palmeiras treinou hoje, já dando início aí a preparação para o jogo contra o Grêmio na quarta-feira, pela quinta rodada do Brasileirão, o trabalho foi realizado em campo reduzido para os atletas que não atuaram, ou atuaram menos de 45 minutos contra o Goiás, tá, para os que atuaram aí mais de 45 minutos na partida de ontem, eles fizeram aí um trabalho regenerativo com foco na recuperação física, tá certo? Bom, e só lembrando aqui, quarta-feira, Palmeiras e Grêmio, às 9h30 no Allianz Parque, e, gente, após o treino aí, o Arthur falou sobre seu momento e rasgou elogios à comissão técnica do Palmeiras, o Arthur, que nessa volta aí, já fez dois gols pelo Verdão, havia feito de cabeça contra o Vasco e fez ontem também de cabeça contra o Goiás, né, ele falou o seguinte, ó, abre aspas aí, a comissão técnica é incrível, nunca tinha trabalhado com o staff tão qualificado, trabalhamos no dia a dia e acontece no jogo, estou feliz, todos me abraçaram, e o Castanheira disse, um dos auxiliares do Abel, né, te falei, vai ali que você vai fazer o gol a respeito aí do primeiro gol do Arthur ontem, primeiro gol do Palmeiras ontem contra o Goiás, né, que o Arthur foi lá no segundo pau, acabou recebendo aí a bola, né, acho que quem, não lembro agora quem que resvalou no primeiro pau, e a bola sobra para o Arthur completar para a rede, aí ele fala o seguinte, obedeci e fui, e fiquei muito feliz com o gol, o Arthurzinho aí, né, que tem tudo também para deslanchar com a nossa camisa, né, fazer vários gols aí nessa temporada e dar muitas alegrias ao torcedor, conquistar títulos, enfim, boa sorte aí para a sequência, Arthurzinho, tamo junto, viu? Rapaziada, e por falar em sequência, tá, é, a gente está na caça aí do Botafogo, que é o líder da competição, e teve um jogador deles lá, que fez um golaço de letra ontem, Vitor Sá, falou do Palmeiras, é o seguinte, ó, é, ele deu uma entrevista aí ao UOL, né, falando sobre essa boa fase do Botafogo, só que ele destacou a constância do Palmeiras e jogou todo o favoritismo aí para o nosso lado, ele falou o seguinte, ó, continuamos com o pé no chão, o favoritismo continua com o Palmeiras, que é uma grande equipe com anos de constância no futebol brasileiro, isso é óbvio, né, os caras vão querer jogar toda a pressão para nós, vão tirar toda a pressão deles e vão jogar toda a pressão para nós, eu acho que o Palmeiras hoje sabe até lidar com essa pressão, só que esse status de favorito, né, eu não sei, pelo trabalho de vários anos, mas favoritismo, só o Palmeiras ali, é, porque muitos jogadores, né, eles falam que o Palmeiras é favorito a tudo, comentaristas, enfim, eu não consigo comprar essa narrativa, eu sempre falo, temos que trabalhar com muito foco, né, pés no chão, muita humildade para a gente conseguir conquistar os títulos aí, né, tão almejados na temporada, nesse início de temporada já conquistamos dois títulos, mas continuamos aí com pés no chão, eu acho que o Palmeiras não é o único favorito, né, tem outros favoritos ali à conquista do título brasileiro, e esse campeonato brasileiro é um, é, vai ser um campeonato aí, né, vai ser, acho que um dos mais disputados aí nos últimos anos, tá, o que vocês acham aí sobre essa declaração do Vitor Sá, eu acho que eles vão fazer isso daí mesmo, né, tirar a pressão lá do lado deles e jogar a pressão para nós, mas aquilo que eu falo, pés no chão, né, o Palmeiras pode ser sim considerado um dos favoritos, mas tem que fazer acontecer, futebol ganha, se ganha dentro das quatro linhas, tão vendo lá o que está acontecendo com o Flamengo, né, o Flamengo vai ganhar tudo, ai, que não sei o quê, ai, que não sei o quê, tamo vendo, hein, é, e bom, e o Abel inclusive falou ontem na coletiva, né, falou do Botafogo, ele falou o seguinte, ó, abre aspas aí para o Abel, a melhor equipe do Brasil neste momento, sem dúvida nenhuma, é o Botafogo, será um grande rival, então, o Abel que vem trabalhando aí com a sua comissão técnica, né, vem trabalhando aí na cabeça dos jogadores, que tem que buscar o Botafogo, e o Palmeiras está ali, está na cola, está com dois pontos a menos, e Campeonato Brasileiro, eu sempre digo, eu sempre bato nessa tecla, né, principalmente, é, Brasileirão aí de pontos corridos, Campeonato de pontos corridos, tem que ficar ali no pelotão da frente, tem que ficar ali, né, só no retrovisor dos caras, não me importa tanto agora a liderança, apesar de eu achar que se o Palmeiras conquistar a liderança aí nas próximas rodadas, eu acho que não perde mais, é, eu acho que não perde mais a liderança, só que, Campeonato Brasileiro é aquilo, vale a liderança na última rodada, aonde levanta o troféu de campeão, é, mas, tem que continuar ali na cola dos líderes, e o Abel falou, né, que será um grande rival aí, o Botafogo, tá, bom, segundo, Ekrenkonur, já falamos aqui essa semana, essa informação agora pegou toda de surpresa, tá, informação aí que chegou agora à tarde, certo, o Wolverhampton verificou a situação de Rafael Veiga, e está preparando uma oferta inicial para tentar contratar o jogador do Verdão, ou seja, gente, ainda não tem proposta, tá, mas pode chegar sim, principalmente agora, é, três rodadas aí para acabar a Premier League, provavelmente, tá, chegará uma proposta aí para o Rafael Veiga, e as informações que eu tenho não são tão boas, tá, se chegar uma proposta boa para o jogador e para o Palmeiras, o Palmeiras não vai segurar, né, é, o Rafael Veiga, que já falou que tem interesse em jogar na Europa, né, um sonho também jogar na Europa, tá fazendo aulas de inglês, certo, então, podemos ter surpresas aí, nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim, só que eu bato na tecla, né, sempre lembrando aqui do que a Leila Pereira falou, que não vai desfalcar, principalmente aí, né, o time principal, o time titular do Palmeiras, então, não é momento do Veiga sair agora, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se fizer, faz igual, é, fez com o Danilo, deixa ele jogar aí, né, é, mais um pouco, com o Scarpa também, da mesma forma, foi vendido no meio do ano, continuou o restante da temporada, mas eu acho que não é o momento da gente perder o Rafael Veiga, que a gente sabe, né, gente, quando se trata aí de um sonho do jogador, fica muito difícil de segurar, então assim, provavelmente, né, chegará a proposta aí, para Rafael Veiga, nos próximos dias, nas próximas semanas, você, venderia o Rafael Veiga, ou não? Acho que 99% dos que comentarem aqui, né, não venderiam o Veiga, e olha, de verdade, ô Veiga, pô, Wolverhampton, acho que você tem futebol para jogar num clube melhor, viu, pô, vai fazer igual a Scarpa, igual o Danilo, vai seguir os passos dos caras aí, olha o time que eles foram brigando pelo rebaixamento, né, enfim, não sei a atual situação aí do Wolverhampton, mas eu acho que você tem futebol aí para jogar num clube maior, tá, é, gente, para finalizar aí, queria falar do Giovani, é, o atacante aí já se apresentou à seleção brasileira sub-20 para a disputa do Mundial da categoria, o jogador pode ser desfalque em até oito partidas pelo Palmeiras, já não vinha sendo tão utilizado mesmo, não sei o que está acontecendo com o Giovani, mas enfim, é um jogador que o Abel acredita muito, que a comissão acredita muito, né, e ele pode desfalcar o Palmeiras, pode ser desfalque aí por até oito partidas no Verdão, a gente deseja boa sorte aí nesse Mundial Sub-20, né, que seja um dos destaques, tá, e que volte bem aí para o Verdão, tá certo, para poder ser mais utilizado aí, beleza, rapaziada, essas eram as informações aí desse segundo vídeo da segunda-feira, deixa aquele like para fortalecer, se inscreva, tamo junto, e ó, avante palestra sempre!